Bem-vindo ao canal Padão Play, quem fala com vocês é o Padão e é o seguinte galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como encontrar a moeda dourada, opa, pro outro lado, e onde encontrar as duas moedas roxas, tá bom? Vou mostrar pra vocês, assim, eu tô jogando aqui, eu não sei se na equipe Tumulto a gente consegue encontrar isso, mas se eu conseguir nós vamos descobrir agora e já vou dar a localização mesmo se não encontrar. Mas como eu não peguei a dourada, provavelmente vai estar aqui se nós vamos pegar junto essa moedinha aqui que eu descobri que eu não consegui e resolvi aqui ajudar vocês também. Você vai cair aqui, olha, você cair aqui, aqui eu jogo na equipe Tumulto, né? Vamos lá, vamos tentar cair aqui, você vai abrir essa portinha, vai vir aqui e a moeda vai tá aqui. Aqui a moedinha, show, pegamos a moeda dourada, beleza? Beleza? Então tá, agora vamos pra moeda roxa, as duas moedas roxas, eu vou mostrar pra vocês também onde elas estão na game V-Bucks que eu comprei a missão. Então vamos pra moeda roxa que eu vou mostrar pra vocês onde estão, tá bom? Vamos lá. Muito bem galera, estamos caindo aqui, vamos tentar pegar aqui a primeira moeda roxa, vamos tentar pegar as duas, tá? Primeira moeda roxa fica aqui nesse quadrante, ó, vou mostrar pra vocês, o quadrante C7. Você vai cair aqui no quadrante C7 e vai tá visivelmente visível, visivelmente visível, é ótimo, né? Mas vai tá ali, eu tô meio torto aqui na câmera, eu tô, né? Vou mais pra cá, assim, é esse. Vamos lá, tô me ajeitando ainda aqui. Acho que eu que andei com essa tela, aí eu fiquei meio torto aqui, mas daqui a pouco eu ajeito. Você vai cair aqui, ó, quadrante C7. C7 naquela ilhazinha ali no cantinho. Se eu não morrer aqui, porque eu tô jogando na equipe... E você pode jogar na equipe do mundo, tá? E dá pra achar também. Caindo aqui na ilha, ó, acho que é só você cair aqui. Não sei se eu já peguei, porque se você já pegou... Ah, não, tá ali, ó, a roxinha tá ali, ó, tá vendo? É porque se você já pegou, eu já peguei algumas, tá? Já peguei algumas azuis, algumas verdes, mais roxas, acho que eu não peguei não. Pronto, pegamos aqui a moedinha roxa. Ela caiu essas roxinhas aqui. Não consigo pegar tudo, mas coletamos essas aqui. Vamos agora pra segunda moeda roxa, vamos lá, vamos lá. Muito bem, galera, muito bem. Estamos aqui, vou mostrar pra vocês onde é que fica a segunda, conforme eu já tinha falado aqui, a segunda moeda roxa, tá? Onde fica? É, fica aqui, ó, quadrante A3. Você vai cair no quadrante A3, olha ali. Você vai cair ali, olha. Pode jogar na equipe do mundo, tá? Estou jogando aqui na equipe do mundo, na verdade, pra poder... Mais fácil pegar, né? Eu não sei se eu já peguei a roxa. Eu vou trazer aqui a roxa, a azul e a verde depois, no próximo vídeo, tá? O próximo vídeo vai ser a verde e a azul. Mas eu não tenho certeza, porque eu já peguei algumas verdes e eu já peguei algumas azuis. Então eu não sei se eu já peguei ou não. Mas se você não pegou, tá aqui pra te ajudar, os quadrantes estão aqui. Então você vai vir aqui nesse quadrante, ó. A3. Ela vai tá ali, ó. Ali. Dá pra ver daqui, ó. Ela ali em cima da pedra, tá vendo? Olha que beleza. Ela vai pegar aqui, ó. Show de bola. Só encostar nela. Pegando. Aê, completando mais um desafio. Valeu. Galera, se esse vídeo foi útil pra você, compartilha com os amigos. Com certeza vai ser útil pros amigos também. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Muito importante se inscrever, galera. Pra ajudar aqui o canal a crescer. Minha meta é chegar a 2.000 inscritos até o final do ano. Será que eu consigo? Acho que sim, cara. Tamo com 1.700 e pouquinho. Conto com a ajuda de vocês também pra compartilhar. No Twitter, Facebook, Grupo da Família. Manda tudo aí. Agradeço a sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Ah, no próximo vídeo eu vou mostrar as moedas verdes e as azuis, tá? Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Eu fui. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.